Música Pode ser uma fantasia diferente um jeito de abordar as pessoas. Isso, o pessoal vier aqui para dar um estímulo para eles conhecerem esse projeto que é só brincadeira aqui. Para o lado profissional que eles vieram conhecer, ter um pouco de suavidade. Pode ser uma brincadeira que chame a atenção. É da lana que a força que eu estou gastando nas pernas está passando para lá. Eu acho que está dando energia no painel aqui. Com 119 cursos na feira de cursos e profissões, tem muita gente preocupada em chamar a atenção para o seu curso. Tem os projetos Fibra e Quibra, que ensina diversos conceitos das disciplinas com experimentos práticos e muito divertidos. Despertar o interesse do aluno pela química, pela física, que a gente está junto com a física, porque a sala de aula a gente sabe que a maioria das escolas é muita teoria só e eles não veem as coisas funcionando. A partir do momento que você vê funcionando, você acredita mais que aquilo é verdade e desperta o interesse do aluno, inclusive para fazer um curso superior de química ou de física. A Nicole e o Caio vieram com ideias prontas do curso que fariam. E estes experimentos já estão mudando a decisão de pelo menos um deles. Eu não sei não, estou sentindo que está brotando o coração de um químico aqui. Enfermagem. E você? Eu estou bem em dúvida, mas acho que a química e a enfermagem estão bem parelhos. Um experimento desse de repente ajuda na decisão? Com certeza. Entender a mudança que está acontecendo, acho que ajuda muito. Além das brincadeiras e experimentos, aqui a preocupação também é mostrar que o curso e até o convívio com os colegas pode ser muito divertido, o que facilita até a compreensão dos assuntos mais difíceis. Aqui, por exemplo, as meninas foram convidadas a participar de um jogo com compostos químicos. Só precisam entender melhor como jogar. Esse jogo que elas estão jogando são os cátions e ânions, que é onde é sorteado um cátion e um ânion, onde elas vão ter que dar o nome do cátion e o nome do ânion, que os dois juntos formam sal, tem que dar o nome desse sal e a forma molecular dele. E aí, elas acertando tudo isso que você falou agora, elas ganham alguma coisa? Isso, acertando as quatro respostas, elas concorrem aos prêmios. Então, se tiver empates, a gente faz de novo para desempatar. Olha, meninas, quando eu passei ali na frente, eu vi que tem vários prêmios, mas de repente, se fosse uma vaga na universidade, era melhor, você não acha? Com certeza. Está pensando em fazer química? Não, biomedicina. Biomedicina? De qualquer forma, vai ter química lá para você, né? Sim. O que vocês acham desses jogos aqui? Você acha que, de alguma forma, isso ajuda um pouquinho na dúvida, na escolha profissional? Deixa eu perguntar, então, aqui, como é o seu nome? Ana Carolina. Ajuda um pouco na escolha você participar de um jogo como esse? Sim. O que você está pensando em fazer? Enfermagem. Tem química no meio. E o jogo, fácil ou difícil? É difícil. Boa sorte aí para vocês, meninas. Obrigada. 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 Obrigada.